Música Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico! Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador e hoje eu vou fazer o vídeo numa posição diferente, vou fazer ela sentado, sem usar o cenário habitual que eu uso pro programa porque provavelmente vai ser um vídeo mais longo, eu tô bastante cansado, com pouco tempo pra gravar então eu vou tentar optimizar um pouco mais a experiência, talvez eu não faça tantos cortes quanto eu costumo fazer com relação à fluidez da fala, não vou apagar tantos erros, etc porque eu quero soltar esse vídeo de uma vez e o vídeo de hoje vai ser sobre o assunto do momento, que é o Escola Sem Partido o assunto veio à tona nessas últimas semanas, por conta do Enem e toda aquela discussão de que o Enem seria um instrumento de doutrinação ideológica, etc, etc primeiro, sobre a questão do Enem, eu não vou me alongar muito, mas eu quero dizer basicamente todas as questões que o pessoal tá enchendo o saco com relação à suposta doutrinação são perguntas de interpretação de texto não são perguntas que você tem que entender de fato dos assuntos que estão sendo abordados e nem concordar com eles você tem que ler o texto e dizer o que o texto está tentando te dizer e reproduzir isso, isso não é um filtro ideológico, isso é meramente interpretação de texto o pessoal tá agindo como se aquele dialeto gay, o Pajubá, se tivesse que falar aquela porra pra conseguir passar na prova não é isso, literalmente não é isso a resposta da pergunta está no texto mesma coisa pra redação, tem muita gente achando que era pra falar mal do Bolsonaro na redação não, se você fizer isso, você provavelmente vai tomar um zero a redação era sobre o fato que as empresas conseguem uma quantidade absurda de dados sobre você hoje em dia, na internet, talvez Facebook, Google, etc e que essas empresas conseguem utilizar esses dados pra manipular o seu comportamento de compra e de pensamento então não, você não precisa esquerdar na prova do Enem pra ir bem você não precisa se preocupar com relação a isso e agora vamos de fato ao assunto do Escola Sem Partido minha primeira crítica com relação a essa história do Escola Sem Partido é que ainda não tá comprovado se nós temos um problema de doutrinação sistêmica nas escolas e é foda eu falar isso porque na cabeça do pessoal que concorda com o Escola Sem Partido e que faz parte desse grupo isso já tá provado na cabeça deles é uma daquelas questões de uma mentira que é repetida tantas vezes que se torna verdade e essa é uma estratégia bastante comum em movimentos desonestos não importa se algo é verdade ou não o que importa é convencer as pessoas de que é verdade e no caso eu não tô falando necessariamente que o Escola Sem Partido é um movimento desonesto aliás eu não tô nem falando que é o Escola Sem Partido de fato que tá tentando manipular a percepção das pessoas tô falando de grupos que estão paralelos a essa história obviamente eu não vou ser burro de negar que existem casos de professores doutrinadores no Brasil dos dois lados é sempre importante citar tem cara que vai dar aula com camiseta do Lula Livre e tem cara que vai dar aula com camiseta do Bolsonaro o problema é que a histeria que se criou com relação a essa questão da doutrinação é baseada no que chamamos de evidência anedótica ou seja, evidências informais evidências que não são científicas que não passaram por nenhum tipo de metodologia que não são colocadas em um contexto maior são apenas experiências individuais de pessoas e o problema é que evidências anedóticas são mais fracas elas não são sem valor mas elas são mais fracas você já viu vídeos de casos claros de doutrinação na escola? beleza, eu também já vi vários só que a gente tem que lembrar que a gente tem 184 mil escolas no Brasil cada uma delas com um imenso corpo de professores mesmo se você conseguir reunir 100 vídeos de professores claramente doutrinadores você ainda tem uma fração tão pequena desse total que você não consegue dizer que isso é um problema sistêmico ou seja, um problema que de fato está enraizado em todo o sistema educacional brasileiro ou pelo menos em boa parte dele e essa porcentagem pequena não é justificativa o suficiente para você embasar uma lei que é tão potencialmente perigosa quanto essa segundo ponto é que nem essas evidências anedóticas são tão claras assim muitas delas são tiradas do contexto e algumas são realmente casos de histeria das pessoas que estão reagindo àquele vídeo para algumas pessoas você ensinar que o nazismo é um movimento de extrema direita é um caso de doutrinação quando esse é o fato apontado pelos historiadores então a gente começa a perder o controle não tem uma caracterização objetiva do que é doutrinar a gente está deixando isso na mão das pessoas que se ofendem com o assunto e isso é perigoso a gente não tem um caráter objetivo de classificação isso por exemplo, eu vi um vídeo sendo apresentado numa audiência do congresso inclusive, se não me engano que era um professor no pátio da escola falando sobre um ato político que ia acontecer se posicionando a favor desse ato informando os alunos que ia ter uma paralisação dos professores em apoio a esse ato e chamando os alunos se quisessem a comparecer a esse ato e isso foi apontado como um exemplo de doutrinação em sala de aula me desculpe, eu discordo porque o professor tem o direito de se envolver com atos políticos você tem que dar esse direito para qualquer pessoa isso é um direito do cidadão brasileiro ou enfim, do mundo ele não estava constrangendo ninguém nem coagindo ninguém a participar desse ato e ele estava fazendo isso no pátio do colégio onde ninguém é obrigado a estar caso não concorde com o que ele está falando se isso é um caso de doutrinação então qual que é a solução? a gente proibir professores de terem pessoalmente qualquer posicionamento político impedir que professores se envolvam com luta política de qualquer maneira simplesmente porque eles são professores e em tese exercem influência sobre seus alunos mesmo fora da sala de aula se eu sou um professor e eu tenho um facebook, um perfil no facebook e eu tenho alunos meus nesse perfil no facebook e eu me posiciono politicamente, eu estou sendo doutrinador esse é um exemplo de vários casos que na minha opinião são exageros isso fora o que eu acabei de falar sobre a gente não ter um caráter objetivo para definir doutrinação nesse caso isso é duplamente perigoso e duplamente preocupante pelo fato que a gente está vivendo um período onde certos fatos estão se tornando uma questão de debate político como eu citei agora há pouco a questão do posicionamento político do nazismo como um movimento de extrema direita e também o aquecimento global que já está virando uma pauta de discussão política de se você é a favor do aquecimento global você é de esquerda e se você é de direita você tem que ser contra o aquecimento global essa é uma visão que está se enraizando infelizmente na sociedade brasileira e isso gera problemas esses dois fatos que eu citei são pontos pacíficos dentro da ciência eles são consenso dentro das suas áreas porém na sociedade leiga existem pessoas que discordam nesse ambiente de histeria fica muito fácil os professores acabarem sendo taxados como doutrinadores por ensinarem fatos dentro da ciência ou pelo menos pontos que são consenso dentro da ciência e é isso que o professor tem que ensinar o professor tem que ensinar o que está dentro da ciência mesmo que você não concorde com ela mesmo que você ache que está errado não está tudo bem mas essa é uma outra discussão mas mesmo que você ache que está errado você tem que entender que o professor tem que ensinar aquilo que está dentro da academia dentro da ciência porque senão a gente perde completamente qualquer valor de verdade das coisas então eu acredito que o primeiro passo deva ser esse fazer um estudo sobre o quão prevalente ou seja, o quão enraizado o quão comum de fato é a doutrinação nas escolas brasileiras um estudo sério feito por cientistas publicado em periódico científico que tenha passado por revisão por pares que é um dos mecanismos da ciência que eu pretendo fazer um vídeo em breve sobre isso e de forma a garantir que as conclusões sejam sólidas e embasadas nos dados do estudo no site do Escola Sem Partido existe um estudo não está publicado pelo que eu entendi mas tudo bem, ele ainda tem o seu valor foi feito por um instituto sério sobre a possível prevalência de doutrinação nas escolas mas eu acredito que esse estudo tem alguns problemas e eu quero discutir agora a respeito o primeiro dado que ele mostra é um questionamento sobre o papel da escola e as respostas dos professores, pais e alunos só que assim, os professores têm o direito de ter uma visão diferente do seu papel do que a dos pais e dos alunos a visão do pai não é necessariamente a correta pulando aqui para baixo temos esse com quem você se identifica a maioria se identifica com Paulo Freire infelizmente a figura do Paulo Freire tem sido muito demonizada nos últimos anos ele não deveria ser um símbolo de luta política ele é um educador renomado internacionalmente e ser favorável a ele não deveria ser considerado um símbolo de esquerdismo como é hoje mas o dado mais interessante para a retórica do Escola Sem Partido provavelmente é o segundo colocado Karl Marx só que aí a gente entra em outro problema um professor pode ser o maior marxista do mundo e ainda assim saber manter sua opinião política fora da sala de aula afinal o próprio Escola Sem Partido é fundamentado no princípio que o professor vai ser capaz de dar uma aula neutra não é mesmo? Então ser marxista não significa ser doutrinador e portanto esse dado não pode ser usado como evidência de doutrinação aqui temos um gráfico sobre a escolha dos livros eu acho problemático a escolha dos livros ser majoritariamente ditada por preferência pessoal isso é sim uma receita para o desastre não só para a doutrinação mas por vários outros motivos aqui à direita temos um dado sobre a representação de diversas figuras e como os alunos entendem que seus professores se posicionam quanto ao Lula dá pra ver que o discurso é majoritariamente neutro com positivos e negativos bastante equilibrados eu acho problemático o discurso em torno de Che Guevara ser tão ostensivamente positivo porém a utilização desse dado ainda deixa aquele gosto de quem quer criminalizar opinião porque querendo ou não o professor tem o direito de gostar de Che Guevara não tem como você tirar isso de dentro de uma pessoa eu sou fã do Carl Sagan e se algum dia eu der aula e o Sagan for assunto eu vou acabar transmitindo uma mensagem positiva sobre ele mesmo se eu tentar me policiar da mesma forma que tem gente que odeia o Che Guevara e provavelmente vai passar uma noção completamente negativa dele quando precisar abordá-lo em sala de aula e isso também está ok neutralidade verdadeira não existe todos nós somos influenciados inconscientemente pelas coisas que sentimos por fim, e esse é o dado mais problemático e o mais utilizado no texto do site e por isso eu deixei ele por último esse gráfico fala sobre a carga política da fala dos professores o site enche a boca pra falar que 80% dos professores consideram seu discurso politicamente carregado ó céus, que terrível porém é importante lembrar de uma coisa discurso politicamente engajado não é necessariamente conteúdo doutrinador mais importante, existem assuntos que são políticos por natureza o simples fato de discuti-los já é engajamento político coisas como novamente aquecimento global que não deveria ser pauta política mas infelizmente se tornou mas talvez o mais importante beleza, 80% dos professores se identificam como politicamente engajados mas os alunos não estão tendo essa percepção a maioria dos alunos considerou seus professores como neutros e só um pouco acima de um terço considerou eles como muito engajados então talvez os professores estejam se considerando mais engajados do que eles são de fato também é possível interpretar esse dado como os alunos sendo muito inocentes e não percebendo a doutrinação dos professores malvados mas eu acho que isso é subestimar um pouco os nossos jovens mas talvez o principal item que invalida esses dados é a data eles são de 2008, também conhecido como uma década atrás e de lá pra cá muita coisa mudou seria interessante fazer um novo levantamento e um que seja bastante cuidadoso em não tentar enviesar a narrativa que ele vai construir resumindo, eu não acredito que a gente tenha provas concretas de que existe um problema de doutrinação sistêmico nas escolas brasileiras eu não descarto a possibilidade mas eu acho que a gente deveria fazer um estudo antes pra embasar de fato essa legislação esse deveria ser o primeiro passo agora vamos de fato a lei eu vou criticar aqui especificamente os seis deveres do professor que estão afixados lá no site do Escola Sem Partido e que pelo que eles dizem é o que eles querem implementar eles querem colocar panfletos com esses deveres na sala de aula e garantir que esses deveres sejam cumpridos primeiro eu vou começar com os pontos que eu não discordo item 2 o professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão das suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou a falta delas acho que é bem claro que nenhum professor pode constranger nenhum aluno por nenhum motivo então esse item é ponto pacífico pra mim item 3 o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula nem incitará os seus alunos a participar de manifestações, atos públicos ou passeata eu concordo inteiramente que não se possa fazer propaganda político-partidária dentro de sala de aula se o projeto fosse apenas sobre a questão partidária eu acredito que ele não teria a rejeição que ele está enfrentando e pelo menos eu seria 100% a favor eu tenho um leve probleminha com a maneira que essa frase está escrita e eu admito que é um pouco de babaquice da minha parte mas a gente não pode deixar qualquer tipo de buraco em um documento legal da maneira que está escrito, está bem claro que o professor não pode fazer propaganda política em sala de aula mas quando fala da parte de nem vai convocar os alunos pra fazer passeata, participar de ato público, manifestação, etc não está escrito de forma clara que isso se restringe à sala de aula e daí a gente entra naquele problema que eu mencionei anteriormente de você não pode vetar o professor de se manifestar politicamente de qualquer forma em qualquer ambiente só por ele ser professor e da maneira que está escrito uma pessoa muito babaca como eu poderia interpretar que o professor não pode se manifestar em qualquer lugar nem em Facebook, nem em nada chamando pessoas para manifestações eu sei que essa não é a intenção do Escola Sem Partido ou pelo menos eu estou dando esse voto de confiança para eles mas, novamente, você não pode deixar nenhum buraco em um documento legal porque esse buraco pode ser usado contra você por pessoas mal intencionadas então, eu cogitaria fortemente e reformular um pouquinho essa frase é só acrescentar um na sala de aula no final da frase que fica tudo certo item 6 o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de terceiros dentro da sala de aula se eu concordasse com todos os itens do Escola Sem Partido obviamente eu concordaria com esse então, eu não vou perder tempo com ele agora, vamos aos itens que eu considero problemáticos 1. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias meu problema com esse item é o que eu mencionei anteriormente hoje em dia, fatos estão se tornando polêmicos e esse item não deixa muito claro quem vai julgar o que é manifestar opinião ou o que é apenas expressar um fato se a gente vivesse num mundo perfeito, onde as pessoas sabem distinguir as coisas e sabem e reconhecem quando se está falando de fatos científicos eu não teria problema com esse item mas a gente não vive nesse mundo e eu tenho uma suspeita de quem vai ser o árbitro dessas questões mas a gente já chega lá item 4 o professor, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria aqui a gente tem outro problema em princípio, eu não discordaria que fossem apresentadas todas as vertentes que tem validade dentro da ciência e esse é o ponto mais importante novamente, se a gente vivesse em um mundo onde todo mundo entende o que são fatos científicos e o que são charlatões tentando promover uma controvérsia falsa eu não teria preocupações com esse item, mas esse não é o mundo onde a gente vive, infelizmente existem muitas questões onde só existe uma teoria vigente dentro da ciência mas que grupos desanestos fora da ciência tentam convencer o público leigo de que existe uma controvérsia o caso mais claro disso é a questão da evolução só existe a evolução dentro da ciência não existe outra teoria alternativa à evolução para explicar a origem da biodiversidade da terra porém, no ambiente do público leigo, os movimentos criacionistas tentam fazer as pessoas acreditarem que essa discussão existe dentro da ciência ou mesmo fora dela essa controvérsia é falsa, ela não existe dentro da ciência mas quem está fora da ciência fica vulnerável às artimanhas desses grupos e aí entra o que eu falei quem vai determinar quais questões tem só uma resposta de fato e quais questões são polêmicas e todas as vertentes devem ser apresentadas só nesse vídeo eu já dei três exemplos de questões que são polêmicas na sociedade mas não são dentro da ciência evolução, aquecimento global e nazismo de direita esses debates só existem no público leigo mas e aí, quem vai ser o árbitro de quais questões só existem no público leigo e quais questões de fato são controvérsias dentro da ciência? a juíza dessa controvérsia deveria ser a ciência mas eu não acho que vai ser pelo item que vamos falar agora item 5 o professor respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que está de acordo com suas próprias convicções esse é o grande problema da escola sem partido esse item me dá a entender que é o posicionamento dos pais que vai ser o juiz dos conflitos que eu mencionei anteriormente e isso é uma receita para dar merda que vocês não tem noção por um motivo simples, pais não são especialistas em assuntos científicos e inevitavelmente algum fato científico vai conflitar com a convicção de algum pai bastaria um pai criacionista em uma sala de aula para forçar o professor a ter que ensinar criacionismo como uma alternativa à evolução quando não é ou, quer ir para algo mais absurdo? e se a gente tiver um pai terraplanista dentro de uma sala de aula? ou seja, um cara que acredita que a terra é plana vai ter que ensinar a terra plana como uma alternativa? em uma briga de opinião dos pais versus fatos o escola sem partido me parece estar ficando do lado dos pais e isso é preocupante e isso prejudica a educação dos filhos porque pode deixar essas crianças vulneráveis ao ensino de conhecimentos falsos que elas não vão saber diferenciar elas vão crescer com essa informação errônea que pode prejudicar muito elas durante a vida e prejudicar a sociedade como um todo a gente tem que lembrar que filhos não são propriedade dos pais um pai não tem o direito de arruinar a educação do seu filho então essa é minha principal preocupação com relação à escola sem partido um sistema que fica do lado da opinião dos pais e não dos fatos científicos vai gerar uma geração de analfabetos científicos no nosso país que vai comprometer a ciência brasileira a longo prazo e portanto o desenvolvimento brasileiro a longo prazo porque não existe desenvolvimento econômico sem ciência sem desenvolvimento científico ou pelo menos a ciência é o principal catalisador de desenvolvimento de um país então se os meus medos sobre escola sem partido se concretizar a gente vai estar dando um tiro no pé no futuro do país a sessão de perguntas mais frequentes do site do escola sem partido até tenta responder essa pergunta dizendo que o referencial do professor deve ser a bibliografia mais autorizada sobre o assunto mas novamente isso é subjetivo quando a gente lida com a população como um todo pra muita gente olavo de carvalho é uma autoridade em filosofia por exemplo e o que não falta no mundo são charlatões tentando fazer as pessoas acreditarem que elas são autoridade em uma questão que não é discutida dentro da ciência que não é controvérsia dentro da ciência a lei não deixa claro como determinar a bibliografia mais autorizada e considerando o cenário de histeria e anti-academicismo que a gente vive eu não confio que as pessoas sabem identificar qual é a fonte mais confiável se a gente vivesse em uma sociedade onde, sei lá, a gente tem um comitê científico que determinasse essas coisas e todo mundo fosse obrigado a seguir isso aí a gente até poderia conversar a respeito, mas a gente não vive nisso e eu tô sentindo falta dessa âncora no projeto ele abre uma precedência muito perigosa pra que as pessoas façam os seus próprios fatos e imponham isso sobre a sala de aula eu não acho o Escola Sem Partido uma ideia completamente ruim eu acho que seria muito bom a gente coibir qualquer tipo de propaganda político-partidária, por exemplo eu seria completamente a favor disso mas a formulação dela precisa de melhoras ela precisa colocar a autoridade sobre a ciência, não sobre os pais quem tem que mandar tem que ser os fatos, não a opinião dos pais do contrário, o Brasil nunca vai se tornar uma nação que valorize a ciência e, portanto, nunca vai se tornar uma nação desenvolvida o país do amanhã continuará sendo sempre no amanhã por hoje é só, muito obrigado por ter assistido o vídeo se você gostou, deixe seu joinha, se você não gostou, deixe seu dislike mas nos diga o que você pensa não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra receber a notificação quando nós postarmos nossos vídeos seu apoio é fundamental para que o moral científico continue a crescer e que a gente possa levar a mais pessoas nossa mensagem de ciência nossa recomendação de livro para hoje é o excelente o mundo assombrado pelos demônios do Carl Sagan não lembro se eu já recomendei ele mas é um livro que tem muita relação com o que a gente está falando aqui sobre pessoas fazerem suas próprias verdades sobre como valorizar a ciência e, enfim, é um livro fantástico que todo mundo deveria ler inclusive se um dia eu virar presidente do mundo vai ser leitura obrigatória em qualquer lugar porque esse livro é fantástico sério, é uma das melhores leituras que eu já vi mudou minha vida, vai mudar a sua e se você comprar pelo link da Amazon aqui na descrição você ajuda o moral científico a continuar de pé precisamos do seu apoio então, por favor, dê uma olhada nos livros da Amazon compra o que você quiser se quiser aceitar nossa recomendação ficaremos muito felizes se não, compra o que quiser mas use nosso link para ajudar o moral científico e por hoje é só muito obrigado e até a próxima!